E aí Tá, deixa eu juntar algum negócio aqui Tá, vai lá São duas, ajuda Ajuda Tá, tá, tá Tá com outra vida aí Não tem outra Só não deixa quebrar Só não deixa quebrar Só não deixa quebrar nossas coisas Não deixa aí Esse bandido Sai bem em nós Eu tô em cima deles Eu não tô nem aí Eu tô indo em cima deles Nossa Mas não vai, gente Agora eu mandei uma de louco Melhorei a defesa Gente, eu sou o cara do... Eu, na verdade, já que eu tô com drone Eu sou o cara De pegar Recurso pra gente Porque eu tô com drone Entendeu? Sai, 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 sai Sai daqui, sai daqui Corre, sai, sai, sai Sai, 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 sai Gente, nós juntamos oito diamantes Pra comprar uma armadura de diamantes Quer dizer, oito esmeraldas Pra comprar uma armadura de diamantes Eu preciso de uma E é o que eu também prefiro Eu só preciso de uma Ai, o cara quis me matar Eu vou correr Eu vim, eu tenho uma, corre Eu tô voltando pra nossa barra Mas eu acho que o cara tá me pedindo Não, ele não tá Eu tô de drone atrás Viu? Caramba Alguém nos cansaio aí esmeralda? Eu? Pera aí Então eu guardo a meu drone Guardo com fé Aqui, ó Pera, toma Pronto Agora eu vou comprar armadura de Dima Galera, se ninguém for aqui flecha É, eu vou ter que ser, viu? Viu Vini, eu ia fazer Não, não, não pega a TNT Não pega a TNT, não Vini, eu ia fazer isso agora, velho Agora Gente, ó Agora a gente, ó Eu vou pegar o ferro O ferro por quatro corretões Eu tô com armadura de Dima Boa, boa, boa Bora, bora Bora, gente, bora A gente consegue Vai ganhar esse aqui A gente só ficou na base Uhum Ganhou Galera, eu melhoro mais Ô, gente, eu por acaso melhoro mais isso aqui A cama Tá, eu não tenho esmeralda Então, gente, se vocês puderem comprar esmeralda Se vocês puderem me dar esmeralda Trocou pra obsidian E melhorar mais ainda A nossa cama É, vai ser muito bom Tá, Miguel Agora eu tô só no seu céu Com a pegação Tá Muita flecha Enquanto isso, gente Miguel, eu tô com 48 Miguel, eu tô com 48 Já serve, né? Serve, serve, né? Eu tô com 112 Tô com 112 Gente, pode ter mais de um arqueiro, viu? Que o arqueiro também Que o arqueiro também Vai ajudar no time Porque ele vai ver Se vai Tá vindo gente E vai ajudar Pra matar essa pessoa, entendeu? É, verdade, verdade Jogaram uma bola de fogo na cama E a cama tá amostra Pum Me bateram Oxe Nós não tem ninguém aí na base Tô olhando Rapidão, gente Eu quero quebrar o nosso negócio Deixa eu comprar alguns blocos Pera Quebrar a nossa cama, foi? Quebrar o bloco Deixa eu... Pronto Quebrar aqui um pouco, Miguel Mas eu já tô aqui reparando Não quebrou a cama Mas quebrou um pouco da proteção Se não quebrou a cama Eu já tô feliz Viu? Já rebou Meu Deus Eu tô correndo Porque um cara me viu com dor Oi gente, sério Eu tô precisando bastante de esmeralda Pra melhorar a nossa cama Viu, gente Tá Eita velho Eu tô com muito interessante Eu tô com muito interessante Ah, pô, olha os cara Olha como que os cara vem Por cima a festa também Lol, lol Tome Tome Qual que? Tome ele de fechada Tô indo Tava com pressa Mas é muito bom Mas é muito bom Vai acertar a festa nesse jogo Mas é muito orgulho que vai acertar a festa nesse jogo Ai, eu brilho Nossa, eu acertei de ra... 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 Ai... Não Tá Gente, me ajuda Gente, me ajuda Pelo amor de Deus Vou pedir uma velocidade pro time Eu consegui uma velocidade pro time Volta pro time, gente Miguel, eu consegui duas esmeraldas Duas esmeraldas? Tá, duas esmeraldas Tá muito bom Me dá Pode me dar Obrigada Ai Já consigo comprar... Quatro obsidians Problema... Gente, eu já consigo comprar quatro obsidians O problema é que... É... Vai ser... Claro Então... Ô gente, eu posso comprar essa... Fire Ship Statue? Não Eu saio... Eita O cara é uma maromba, velho O cara é uma maromba O cara é uma maromba Ô gente, eu coloquei ele pra correr Eu vou matar ele Ele não é maromba Ele tá de maromba Eu vou matar ele Eu coloquei ele pra correr Ele tá quase morrendo, como eu vi O cara é pra correr O cara tá... O cara tá fugindo de uma pessoa com espada de madeira Ô gente, eu vou te falar uma coisa Que você deve saber Tá jogando bomba Tá jogando bomba Bomba de fogo Gente... Cuidado com a cama Tá Eu matei Eu matei e a cama não foi totalmente destruída Eu matei Eu matei Eu toquei meu ganho na hora da vez Sério, como é que eu decidi? Sério, como é que eu decidi? Sério, como é que eu decidi ser arquero? Tá muito complicado Gente, olha Deixa que eu... Então... Galera, alguém tem 4 diamantes? Não Amanhã eu não vou buscar Ô Vini, se eu conseguir 4 diamantes, você compra o arsenal do time, viu? Pra eu comprar uma besta Enquanto isso eu vou juntando dinheiro pra comprar flecha Ah, já tem 4 Agora vamos ver, tem 4 Então vem pra cá, véi É... Ó... Ah não Gente, é diamante Desculpa, é diamante Desculpa, é Vocês tem 4 diamantes? Ah, então compra aqui o arsenal do time Por favor Obrigado Deixa eu ver Agora, gente, eu preciso de 7 esmeraldas Pra comprar a besta Eu sou um arqueiro que vai pro meio do mapa Gente, olha Ô Vini, você faz assim, ó Você é um arqueiro Que tenta atirar nas pessoas ali E... É... E eu sou um arqueiro Que fica de... De cima Porque eu tenho uma mina melhor E... E... Eu já vou comprar a besta, tá bom? Alguém tem esmeralda pra me dar? Que eu tô... Tô precisando muito de esmeralda É sério Eu até hoje não peguei nada de esmeralda Até agora Gente, eu... Eu consegui... Gente, me arrisci mais um pouquinho Eu consegui... O total de... 2 esmeraldas Boa! Gente, olha Quando eu... É... Alguém pode me dar 7 esmeraldas Pra eu comprar a besta? Dá pro drone, Vini Não dropa aí no meio Dá pro drone Dá pra esse drone Eu tô precisando Obrigada Alguém pode comprar... Alguém pode me dar... É... 7 esmeraldas Pra eu comprar a besta? Legal Eu vou juntar Legal Eu vou juntar Eu vou juntar Eu vou juntar Eu tô comprando um monte de flash aqui Nossa, eu vi um carro voltando com o balão Eu vou tentar acertar ele com o arco Ai, seu papo Sobe Carta 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 Coisas que vocês podem fazer e vai ajudar demais Para um cara É ajudar Porque eu sou guerreiro, né? Fazer o que? Eu sou meio grande É o que? Quebraram meu drone, né? Quebraram meu drone Tá bem vindo Ainda bem Meu Deus Ô gente, estão focando muito nos drones É isso Acabaram de quebrar o meu Não! Estou indo na nossa cama? Não! É Que bom, que bom! Tá, tá Não É Boa, comprei Que merda Que merda São dois? Tá Tá Cuidado, gente Cuidado Apenas isso Cuidado Não Não Eu não Eu não Não Me acertaram Me acertaram Eu não Me acertaram Gente, ó Esmeralda Acabei de chegar A Esmeralda Galera Não tem gente Vira aqui Não tem alguém Na nossa base Ô gente Tem Tem gente Tem gente em cima do telhado Tem gente no telhado Tem gente no telhado Vou ter Vou ter que virar Guerreiro Gente, eu morri Eu morri, gente Eu pude Ah, não 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 Morri Pô, mas jogou bem É, agora Dá um Se eu não tiver 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 Quero te ganhar Vou ter um terceiro Uhum Ó, eu Vou parar de usar o grano Isso me deixou prato Eu fiquei muito pico na base Eu só vou usar Pra pegar Muitas coisas É, mas gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de Se inscrever no canal Ativar o sininho E fazer todas as notificações Isso ajuda demais o canal É, muito obrigado Por ter assistido até aqui Comprei novos livros E Muito obrigado Se inscreva no canal também Então, é Deem seus tchau aí, galera Tchau Tchau E até a próxima Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.